O que a senhora considera um saber útil ou um saber inútil? Saber útil e o saber inútil. Os saberes são úteis e inúteis, dá para a gente pensar assim. E depende muito do que a pessoa vai fazer com esse saber. Para ele ser útil para algo ou ser inútil, mas útil para quê? O que vale são os saberes considerados úteis que são os utilizados para o mercado. E nós hoje estamos lutando, produzindo uma resistência de uma maneira que ainda não atinge a maioria. Um saber útil é saber se relacionar com as pessoas, saber se relacionar com os seus familiares, com a tua mulher. Não ser um homem dentro da casa, não ser simplesmente uma pessoa que está ali só para trabalhar e o resto que se dane. Eu entendo que todo o saber é útil, porque ele sempre nos faz crescer de alguma forma. Então, eu não consigo ver o saber inútil. Uma discussão filosófica sobre o sistema de educação trouxe centenas de pessoas à aula magna de abertura do ano letivo da URGS. Com base no seu último livro, A Utilidade do Inútil, o italiano Nutiordini traz ao Brasil o debate sobre a função social da universidade. Na universidade, na URGS, nunca existiu um divórcio entre as humanidades e as áreas tecnológicas. Isso nós sabemos por acompanhar a vida da universidade há tantos anos e cada vez mais se promove o diálogo e as atividades inter e transdisciplinares. Então, não existe esse divórcio. O que existe é um olhar externo que tenta colocar na universidade esta divisão. Não, isso é tecnológico, isso é inovação, isso é uma coisa. Isso é humanidades, isso é artes, isso é letras, então deve merecer um outro tratamento. Nós não concordamos com isso e acho que a presença do professor Nuti, a reflexão que ele traz, vai permitir com que nós possamos trabalhar melhor esse aspecto, não apenas internamente, mas para fora da universidade. O professor Humberto Eco, recentemente falecido, e o professor Ordini, para mim representavam e continuam a representar dois dos maiores intelectuais italianos da atualidade. É evidente que o professor Eco havia já feito uma longa trajetória e era já reconhecido internacionalmente. Já o professor Ordini havia iniciado um trabalho muito produtivo de reconhecimento internacional e eu achei que seria muito importante a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que sempre tem um protagonismo muito grande no reconhecimento das lideranças intelectuais e dos intelectuais de modo geral e também das pessoas que têm uma importância grande no desenvolvimento social, fornecer a eles ou oferecer a eles o título de honoris causa seria uma maneira de reconhecer a importância do trabalho que eles têm. E me parece que isso se justifica exatamente pelo fato de que a repercussão daquilo que eles escrevem, a repercussão daquilo que eles dizem é absolutamente reconhecida no mundo inteiro. Ao ser recebido pela comunidade acadêmica na reitoria, Nuti Ordini falou sobre os debates levantados por Humberto Eco a respeito das redes sociais e criticou o utilitarismo na educação. O que é que a gente tem, que sejam, que são escritas, que são escritas de doenças, porque? Porque cada um pode abrir um site e falar sobre o Bruno. Mentre primeiro, para publicar um livro, c'era um comitado científico de uma casa editrícia que poteva valutar. O problema qual é? Que internet não é feito por quem não sabe. Internet é feito por quem sabe. Porque quem sabe, sabe escolher, e quem sabe escolher e sabe valutar, pode crescer o seu sapere. Invece, um estudante que quer conhecer Bruno, fareia bem primeiro a ler um livro e depois a ler um internet. Esse era o sentido do discorso de Humberto Eco. O problema não é de falar. O problema é de saber que você deve dizer. É para saber que você deve dizer. Você deve conquistar o direito à palavra. O direito à palavra não se conquista sem fome. Você pode falar porque você tem estudado, porque você tem coisas que dizer. Não é que todos temos coisas que dizer. Essa ideia de democracia, onde todos temos coisas que dizer, é uma ideia errada. Cada democracia presuppõe o conquista de um direito à palavra. Se eu não sou médico, não posso pensar em falar de medicina. Se eu não sou um físico, não posso falar de física. Eu devo falar das coisas que eu sei. Wittgenstein disseva, das coisas que não sabemos. Nós temos que tachar. Durante a conferência, Ordini criticou a prioridade do culto à economia no lugar da cultura e da preservação do conhecimento. Isso é um errore gravíssimo que se está cometendo, não só no Brasil, mas em quase todo o mundo. De pensar que as escolas e as universidades possam servir esclusivamente a dar um mestre aos estudantes. É um errore enorme, porque as escolas e as universidades, antes de dar uma profissão e um mestre, devem formar de homens e as mulheres liberas. E isso significa que nós temos que fazer fazer com as famílias que um bambino de 13 anos não se pode perguntar que mestre você quer fazer da grande. Porque eu o corrompo. Um bambino de 13 anos deve estudar. A aula magna proferida pelo filósofo italiano Núcio Ordini está disponível na íntegra na internet, no canal da URGS TV no YouTube. A segunda e última citação em homenagem também aos meus colegas cientistas desta universidade está relacionada a um dos maiores gênios da história da humanidade, Albert Einstein. Este ano, comemoramos o aniversário da Fórmula da Relatividade. Mas não lembraremos dele somente por esta descoberta genial. Lembraremos dele, sobretudo, agora que o mais estúpido egoísmo e o desprezo pelo bem comum se tornam dominantes, por ele ter nos advertido nas páginas do New York Times em 20 de junho de 1932 que, cito, somente uma vida vivida para os outros é uma vida digna de ser vivida. Obrigada. 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 Obrigada.